E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Elton Tutoriais e galera, hoje eu trago mais uma dica aqui de Android para vocês e a dica hoje é o Do Speed Buster, é um programinha para poder acelerar o desempenho do seu celular. Ele vem além de limpeza de cache, gerenciamento de aplicativos, ele também tem um antivírus, vamos dizer assim, embutido no aplicativo. Então vamos aqui ver as principais funções dele, eu estou utilizando já tem umas três semanas, eu realmente recomendo porque ele é muito bom, ele fica o tempo todo verificando se tem alguma coisa que está fazendo que o processador do seu celular fique ocupado, tranquilo? Então vamos lá, a primeira opção que nós temos aqui é o acelerador, ele vai fazer uma análise rápida e verifica os aplicativos que estão abertos no momento. E ele fala aqui já por padrão, aliás, ele fala aqui que pode liberar 56,4 MB de armazenamento na memória para poder acelerar. Ele já está dando uma mensagem aqui dizendo que a CPU está um pouco quente, então eu vou clicar aqui em liberar, ele faz aqui rapidamente o escaneamento e liberou lá os 56 MB, vou voltar aqui, vamos indo ouvir o acelerador, e perceba que ele já indicou que está acelerado. Então vamos para outra opção que é o limpar lixo. Ele faz aqui uma varredura por todo o celular, os aplicativos e os arquivos que estão ocupando espaço na memória. E ao final ele dá para a gente aqui, que eu estou usando 516 MB de lixo aqui no meu celular. A 225 MB está aqui em cache de sistema, tem aqui YouTube, galerias, enfim. Bom, o que eu vou fazer agora? Ele deixa aqui abaixo uma mensagem dizendo que eu posso apagar com segurança 349 MB, que o restante não é preferível apagar. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar. Vou clicar aqui em apagar e vai começar a fazer a varredura. Ele mostra a mensagem que está limpo aqui. Então eu ganhei aqui 350 MB de espaço em disco do celular, que é muito bom. Ok? Vamos aqui para o próximo, que é aplicativo. Ele tem aqui gerenciamento de aplicativos do celular, onde eu posso desinstalar, posso gerenciar arquivos APK. E além de poder mover programas do armazenamento interno para o cartão SD. Deixa eu voltar aqui. Depois você explora aí com mais tempo. Aqui em acelerar a rede, ele faz uma verificação da sua rede Wi-Fi que você está utilizando no momento. Ele dá um ping aqui fazendo um teste. O ping, para quem não sabe, é um envio de arquivo e retorno para ver o tempo que foi enviado e recebido de volta a resposta. E ele faz uma análise aqui de como está a rede. Ele verificou aqui que o ping levou 37 milissegundos para enviar. Fez um download de 81 MB e um upload de 60 MB. Então o que acontece? É só um teste que ele faz aqui. E verificou que a minha conexão no momento está 0.64 MB. Então vocês podem ver que a minha rede é muito lenta. Então a gente clicando aqui em Turbo, ele dá uma otimizada aqui para a gente. Ele verifica os aplicativos que estão... Aqui ele acelerou 9%. Ele vê os aplicativos que estão utilizando a rede em segundo plano. E ele vai lá e desabilita. Na parte de segurança, aqui em segurança é a parte de antivíduos que eu falei. Ele vai verificar no seu celular se você tem algum malware no aparelho. E ele vai fazer a varredura para você. O escaneamento e a possível correção. Eu não vou fazer aqui agora porque ele demora muito para fazer esse escaneamento. Então a gente vai perder muito tempo aqui. Aqui em bateria é uma opção que ele verifica a bateria, para otimizar a bateria. Só que aqui ele pede para instalar um novo aplicativo. Então não vai ser o caso nosso aqui agora. Se a gente arrastar a tela aqui para a esquerda, ele vai aparecer aqui o acelerador de jogos. Nessa opção, ele verifica os jogos que estão instalados no seu celular. E você apertando Turbo, ele vai fazer aqui uma otimização para que os seus jogos ganhem um acelerado e melhor desempenho na hora de utilizar os jogos. Beleza, gente? O aplicativo é bem completo. Ele tem muitas opções nele. Eu gostei. Eu estou gostando, por enquanto, de utilizar. Fica aí a dica para vocês. Instale, teste e veja se vocês vão gostar. Por aí é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aí o seu like favorito. Inscreva-se em nosso canal para receber novas dicas como essa. Ok? Um grande abraço para você. E até o próximo tutorial. Tchau!